Este é um vídeo do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá, pessoal! Estou aqui com o Balé de Ideias recebendo a grande Karina Fragoso. Essa pessoa doce aqui para falar um pouquinho para a gente sobre aprendizado de inglês. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no teu canal. Ah, muito legal! A Karina, para quem não sabe, é uma doutora, é uma professora. E ela tem um canal aqui no YouTube. Se você ainda não conhece, eu acho que você devia estar aí bem isolado numa montanha, né? Para não conhecer o canal dela. É o Inglês em Brasil, tá? E se você ainda não está inscrito, passa lá que você vai ter muito conteúdo, né, Karina? Tem muito conteúdo de pronúncia, de gramática, inglês para sobrevivência, para quem quer começar do zero e não sabe começar, dicas de estudo. Muito legal! Karina, eu quero aproveitar para conversar com você para tirar algumas dúvidas que eu tenho, né? Umas coisas interessantes de inglês, que assim, o meu conhecimento de inglês é o de básico, né? Para você ter ideia, quando eu comecei a estudar na graduação, eu estudava com fita cassete. Eu ia na biblioteca, tinha lá os livrozinhos, né? Eu pegava as fitas cassete e ficava aprendendo, né? Aí durante o curso, no curso de matemática, eu tenho uma disciplina que é inglês instrumental. Inglês instrumental. Eita, quase que não sai. Inglês instrumental. Isso. Aí eu fiz essa disciplina e depois eu fiz um curso de seis meses só, num Senai, algo do tipo, né? Aí foi um curso básico. E eu estudei também, quando eu estava já no mestrado, em canais de YouTube, um canal bem antigo, chamado Mr. Duncan, em China, algo do tipo. É bem antigo mesmo. É, eu já ouvi falar. Eu não sei, ele ainda é ativo? Eu não sei. Realmente foi na época do mestrado, nem lembro mais. Foi 2009, 2010, então nem lembro mais, né? Mas assim, foi a minha experiência aprendendo inglês. Foi assim. E para você ter uma noção, olha lá como é que eu era bem doidão para em relação a estudar inglês, porque em relação à música, né? É algo muito interessante para você aprender inglês, né? Só que música é complicado, porque você tem gírias, você tem também a pessoa, a entonação, né? Mas eu acompanhava Avril Lavigne, que o pessoal chama de Avril Lavigne, né? Que parece que o nome é Avril Lavigne, né? Avril Lavigne. Avril, sei lá. É. E o Marilyn Manson. Então, dois extremos enormes. Nossa, nada a ver. Era assim que eu fazia, né? Nossa, praticar o listening com Marilyn Manson é difícil, né? Pois é, e com Avril Lavigne. Então, você vê que realmente era uma pessoa bem eclética, né? Eclética. Aí, uma coisa interessante nesse meu aprendizado é que eu sempre tive essa dificuldade, né? E eu aprendi por que eu tinha essa dificuldade assistindo um vídeo seu, que é o This is America, onde você conta aquela música, eu acho que é do Chávez Gambino, né? Que ele canta sobre uma música. Que eu sempre sentia diferença quando você via um afro-americano falando ou uma pessoa branca para os padrões americanos falando. Tinha diferença. Aí, às vezes, eu pensava, ah, deve ser só uma questão de gíria, porque essa pessoa deve estar de um local e tal. E não, eu descobri no seu vídeo que tem toda uma cultura, né? Quase que uma gramática própria, um dialeto próprio. Exatamente. A gente pode dizer, sim, que é um dialeto, né? É um dialeto afro-americano, African American Vernacular English, que a gente fala, ou Black English. Não é ofensivo dizer que é Black English. Eles têm muito orgulho de ter esse dialeto, né? Então, realmente, claro que tem muitas gírias. A gente fala de vocabulário. O vocabulário também é muito diferente, né? Assim como o vocabulário, sei lá, do português no Rio Grande do Sul e no Nordeste é diferente, entendeu? Mas, além do vocabulário, há muitas questões de gramática mesmo. Então, assim, por exemplo, o verbo to be, muitas vezes, é ocultado nesse dialeto. Então, she is beautiful. Eles falariam she beautiful. Ou algo assim. Dupla negação. Por exemplo, I don't know anything. A gente aprende na escola, I don't know anything. E eles falam I don't know nothing. É que eles fazem dupla negação. Então, tem várias características, além da pronúncia também. Então, às vezes, parece outro inglês, sabe? Curioso isso. A música This is America foi bem difícil pra mim, pra eu interpretar. Demorei um tempinho. Porque tinha muitas palavras diferentes e muitas, sei lá, muitas camadas na música, assim, também. Mas eu acho muito interessante. E quem tiver mais interesse em saber mais sobre isso, eu tenho dois vídeos sobre isso no meu canal. E os dois eu fiz com um pesquisador na área, que é o Rodrigo Honorato. ele se especializou nessa variante do inglês. Ele é um sociolinguista. Sim. Trabalha com linguística. Vou colocar na descrição desse vídeo esses seus vídeos aí. Depois você me passa. É, bem interessante mesmo. Então, assim, hoje... O legal é que a gente pensa assim... Ah, eu já aprendi o inglês da escola, então eu sei tudo. Claro que o inglês da escola ajuda, claro. Mas a gente não tem só o inglês no mundo, né? Então, o inglês britânico é diferente do inglês americano. Dentro dos Estados Unidos tem diversos tipos de inglês. Tá aí o African American Vernacular, que é diferente. Então, a gente tem que se preparar meio que pra tudo. Pra escutar o máximo de variantes possível pra gente conseguir, pelo menos, entender. A gente pode escolher uma variante pra falar, mas pra entender, o melhor é que a gente consiga entender o máximo possível, né? É, não. E é interessante... Uma coisa que eu acho interessante aí nesse contexto é assim, porque o Brasil também teve histórico de escravidão e os Estados Unidos também tiveram. E o curioso é que aqui o afro-brasileiro, ele não criou um dialeto próprio, uma gramática própria. É mais ou menos se você chegar na Bahia e ouvir um afro-brasileiro ou um brasileiro branco falando, você não vai sentir diferença. Então, lá não. Você sente diferença. É estranho isso. É interessante esse comportamento linguístico, né? Que aconteceu lá e que não aconteceu aqui. É, eu acho que é uma identidade cultural mesmo, assim, sabe? Eles têm orgulho de falar da forma negra, da forma deles, assim, sabe? Entendi, entendi. Então, acho que é uma questão de identidade. Assim como os indianos, por exemplo. Os indianos, em vez de ter vergonha de ter um sotaque indiano falando inglês, quando o indiano tenta, sei lá, neutralizar um pouco o seu sotaque ou puxar mais pro americano, em vez de os outros indianos dizerem nossa, que legal você estar com o inglês americano, eles vão falar por que tu tá falando que nem o americano? Não tá nessa? Por que tu tá falando assim? Interessante seu ponto. É muito interessante. É interessante porque eu vejo muitos brasileiros com meio que uma, quase que uma neurose de ter que falar perfeito o inglês britânico ou o inglês americano, quando que não, você tem a sua origem, né? Você tem que falar de maneira correta. Eu lembro que você dando um exemplo de, eu assisti a sua entrevista na rádio, acho que na CBN que você foi, não lembro? Você falando de cat e cat, que aí vai ter diferença, né? Entre a qual o seu, então, hot e qual foi a outra que você deu? Não me lembro. Quando eu falo hot, a gente, pra hot, quente, a mudança na palavra é tão grande que é capaz de as pessoas não entenderem. Isso, isso. O brasileiro vai entender. Aquela do cat é boa. Cat, o animal, e cat, de pegar. Exato. São palavras diferentes. Então, cat é o bicho e cat, o tchan, é outra palavra, é pegar. Então, assim, erros de pronúncia são problemáticos, a gente tem que se esforçar pra gente tentar evitar esses erros, porque eles podem trazer erros de comunicação, falha na comunicação. Agora, o sotaque é algo que vai ficar. Então, eu acho... Foi interessante o rumo que essa conversa tomou, porque eu não tinha parado pra pensar nisso. Olha só. O African American, ele tem o orgulho de ser negro americano, então ele mantém aquela variante. O indiano, ele tem o orgulho de ser indiano e de falar o inglês com o sotaque indiano. Tem vários traços do hindu. Eu ouvi, eu já conversei com muitos indianos, e quando eles falam hindu, é o mesmo ritmo. Exatamente o mesmo ritmo que eles falam inglês. Então, assim, é uma transferência total. Enquanto isso, o brasileiro tem essa vergonha de ter um sotaque brasileiro falando inglês. Pois é. Então, aí tem o desespero e a obsessão em eliminar 100% o sotaque. E não é só no inglês. Na academia, o cara vai citar o nome de um autor. Pode ser alemão, hindu, japonês, ele quer falar exatamente naquela pronúncia daquela língua nativa. Caramba! Não é assim que funciona. Não precisa ser exagero todo, né? Exatamente. Bem interessante. E música tem uma coisa interessante, tem uma que eu queria comentar com você, que é aquela Better Love, que é uma música... Helsey, né? Helsey. A cantora... É recente essa Better Love. Eu não conheço essa música. I'm better love. Não sei se é alguma coisa desse tipo, assim. É pop? É rock? É pop, é pop. Better Love. Aí tem uma parte da música que é interessante. É uma música interessante e tem um contexto lá de gênero também, que ela discute, porque na música ela passa... O primeiro casal que ela tentou foi com um homem, depois ela tentou com uma outra mulher, aí não deu certo, ela voltou para um homem, voltou para uma mulher e fica falando várias coisas assim, né? É bem interessante o contexto como ela foi, porque na verdade ela é uma música para falar do amor, né? Aí não importa como é que é o outro par. E é interessante ter uma parte que ela fala assim, que eu não tinha entendido a primeira vez que eu ouvi, que ela falou assim, Because she fell in love with a little thin white lines. Porque ela caiu, ela se apaixonou por uma pequena linha branca ou por uma faixa branca, né? E eu não sei entender aquilo e aí depois que eu vim entender que é uma referência à linhazinha de cocaína, ou seja, ela perdeu a amante dela por uma pessoa que estava viciada em cocaína. Então, a mulher se apaixonou pela fileira branca que é de cocaína e aí ela perdeu o amor dela. E o interessante é como você tem uma expressão, é uma música extremamente recente, depois você procura, né? Bad at Love. Tá. E aí você vai ver essa parte e eu nunca tinha entendido essa parte. Aí o engraçado é que depois eu pesquisando a expressão, aí eu achei na internet qual era a expressão, né? Aí eu comecei a entender quando ela cantava, ela cantava ao vivo a música às vezes e fazia algum gesto do tipo assim quando chegava nessa parte e ela fazia assim com o nariz ou algo do tipo. Eu não entendi o gesto. Aí depois eu passei a entender o gesto por causa da interpretação, né? Mas como que é interessante você aprende essas expressões novas, né? E expressões que você não conhecia porque não há um comum no seu idioma falar, né? E você aprende através de você ouvir aquela música, né? Pois é, se eu escutasse essa música eu ia ficar pensando o que será que ela quer dizer com isso? Mas é interessante que essa expressão então é quase literal, assim. Isso, isso é engraçado. Né? Porque se ela tá falando de cocaína então é uma coisa literal é uma linha fina de pó. Pois é, exato. Ela não falou exatamente cocaína mas falou exatamente uma linha fina de pó e tal e eu falei, pô, mas não tinha associado quando eu vi pela primeira vez, né? Só depois. Isso me lembrou uma outra música não sei se tu vai te lembrar do Silver Chair que tem uma música que fez sucesso no ano 2000 acho que era Please Diana Eu acho que eu lembro Acho que eu lembro Open fire É o refrão Ui, saltou meu rabicó aqui de cabelo Não, ele falava Please Diana Eu sempre entendia Diana Diana Aí depois eu entendi que ela Please die Anna Por favor, morra Anna Nossa, que horror E depois ainda eu fui entender que esse Anna era um apelido um código que ele usou pra anorexia Então assim Tá vendo como é que é profundo o negócio, né? Então, assim músicas a gente às vezes tem que estudar mesmo pra entender o que o autor quis dizer com o sobre isso Muito legal Eu acho que isso que tá tornando mais difícil você entender uma música, né? Você conseguir ouvir uma música inteira você tem o problema dos instrumentos que são tocados ao mesmo tempo que a pessoa canta tem o problema da pessoa chegar e fazer aquela entonação da voz, né? Porque ela tá cantando ela estica as palavras ela estica as sílabas, né? Então isso tudo atrapalha, né? Ainda tem essas expressões que são específicas, né? Aí pega a pessoa totalmente São expressões específicas mas eu acho que a gente acaba aprendendo tanta coisa com música Ah, sim, com certeza É a gente poder cantar em voz alta A gente, às vezes uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é de falar, né? Ah, eu não consigo falar, né? Quando você tá cantando uma música em voz alta você já tá acostumando a sua boca, a sua língua seus lábios a produzirem aquele som, sabe? E aí isso vai ficando automático e eu acho que isso ajuda muito e isso eu acho que me ajudou muito quando eu tava aprendendo inglês porque eu aprendi por causa de música Todo mundo tem um ponto inicial Ah, eu gostava de séries eu gostava de ler não sei o quê Eu era eu queria entender minhas músicas Eu também mais ou menos essa linha também É muito legal, né? E aí o mundo novo se abre às vezes a gente se decepciona com a letra Nossa, então eu sou triste o que que tá falando que droga Mas também em outros casos tu começa a analisar aquela música e nossa, que interessante eu nunca ia pensar sobre isso Ah, essa expressão então quer dizer isso e a música te ajuda a internalizar aquilo né? E daqui a pouco você tá usando aí no seu dia a dia essa expressão e você não sabe de onde veio Ah, como é que eu sei isso? Ah, é daquela música Sabe? Pois é Então acho que ajuda demais a automatizar Sabe? Pois é Música é uma coisa maravilhosa Deixa eu te falar sobre o topo aqui Deixa eu te falar uma coisa Eu tenho curiosidade Oh, perdão Nossa, a gente se interrompeu Pode falar Inclusive a minha próxima música que eu vou analisar já analisei vai pro ar amanhã no meu canal é sobre Bohemian Rhapsody que tá na moda agora de novo nunca saiu, né? porque é um clássico mas por causa do filme com o mesmo nome então tem várias referências também que eu tive que estudar pra fazer então amanhã também Ah, é coisa pra caramba vocês vão acompanhar É, estamos gravando esse na terça, né? Então, na quarta É Bem, uma coisa que é interessante a diferença entre professor e teacher porque é interessante porque eu gosto muito de quadrinhos, né? E coisas desse tipo coisas nerd, né? E aí você tem lá o professor Xavier não é teacher Xavier não é o professor Xavier que a gente fala que no português não vai fazer diferença falar professor Xavier a pessoa tá entendendo mas é diferente você falar teacher Xavier e professor Xavier é outra realidade, né? E é interessante esse ponto eu queria que você falasse sobre essa questão de diferença de teacher pra professor você é uma professor ou você é uma teacher? Acho que no YouTube eu sou uma teacher e na universidade eu sou uma professor porque a gente essa é justamente a diferença entre as duas palavras, né? Então, teacher é o professor de escola um professor de dança o professor sei lá do futebol de futebol de futebol acho que vai ser coach daí, né? Treinador Ah, coach é eles não vão usar a palavra mesmo teacher inclusive pra yoga talvez eles usem instructor mas enfim teacher é aquele que tá na escola educação básica que eu mencionei agora o professor é aquele que dá aula em universidade então essa é a diferença professor então nesse quadrinho provavelmente ele dava aula numa universidade então é por isso que ele é chamado de professor mas uma coisa engraçada que a gente transfere muito do português para o inglês a gente fala por exemplo o professor Aquino na vida real nos Estados Unidos por exemplo provavelmente te chamariam bom, o teu sobrenome é Aquino te chamariam de Mr. Aquino o teu sobrenome é Aquino isso, o sobrenome é Aquino vai que não seja vai que seja um segundo nome então eles chamariam de Mr. Aquino no meu caso Mrs. Fragoso então eles não não me chamariam por exemplo numa escola de teacher Karina sabe? então isso é uma coisa que não se usa no inglês a não ser que você seja uma criança então crianças falam teacher teacher Karina mas assim depois de certa idade não é comum falar teacher entendi é porque no Brasil você vai ter no português você vai ter professor quase como um tratamento professor e tal quase como você lá eles vão estar senhor e senhora lá eles vão estar professor como um tratamento digamos assim então você vai chamar na escola você vai chamar professor e professora você vai falar senhor e senhora exato vai ser you you não é feio chamar o seu professor de you mas eu acho interessante essa questão porque eu me sinto super artificial de falar sei lá mestre Aquino parece tão estranho pra gente mas é o comum pra eles então a gente tem que ir se adequando e chamar as pessoas pela profissão na maior parte das vezes vai ser ofensivo então por exemplo waiter pra garçom a gente até falou garçom vem aqui não não é legal excuse me please é melhor excuse me ou só um contato visual mesmo é a mesma coisa com o teacher teacher e Carina uma coisa interessante que você falou disso é que da mesma maneira que no Brasil doutor você vai usar tanto pra um doutor na academia quanto pra um doutor médico lá também eles chamam de doctor tem até aquele seriado The Big Bang Theory não sei se você já acompanhou aí tem vários doutores lá de academia e eles são chamados como doctor um ou outro quem tem o doutorado do ponto de vista de academia e a mesma coisa você vai assistir os seriados aí que são de área médica vão chamar também de doctor de doutor então a gente também tem essa questão de usar a mesma palavra pra designar ou seja doutor do ponto de vista de academia ou doutor do ponto de vista médico exatamente exatamente a mesma coisa doctor e doctor mesma coisa que nem no português mesmo pois é interessante só não sei se eles tem o ranço é não sei o ranço que o brasileiro tem aí eu não sei engraçado porque veja na questão do professor e teacher tem diferença da academia pra o professor de educação básica mas o doctor aí não tem diferença pra você ser doctor em academia ou doctor em um médico interessante essas questões linguísticas aí tem que buscar qual é o histórico disso daí com certeza deve ter algum motivo deve ter language is crazy mas não tão crazy a gente consegue achar várias regras aí talvez as pessoas é que são crazy não a língua é maybe eu queria falar com você que agora é o seguinte outra coisa que é curiosidade minha que é assim como que o inglês ele é econômico eu sempre achei isso genial então por exemplo uma coisa que eu acho que é bom pra dar de exemplo é a carambola aquela fruta que você tem e que eles chamam de star fruit genial porque é o que parece você corta ela no meio parece uma estrela uma fruta estrela perfeito e a gente inventa uma palavra que é carambola que parece que vem do francês que eu nem sei exatamente pode até ser que lá no francês significa também isso mas eu também não sei dizer mas assim de alguma maneira pro português chamar de carambola chamar de fruta estrela é muito mais fácil e eu acho interessante como eles são assim exatamente tinha até um professor que brincava assim nossa como que a gente diz floricultura em inglês flower shop pronto perfeito loja de flores ai como se desligaria book shop pronto bombeiro bombeiro fireman pronto é sensacional não é eu acho muito legal a maneira que as línguas se organizam eu acho muito legal e fica muito mais fácil pra você construir uma palavra porque eles não precisam inventando palavras a mais você já tem duas palavras quando você encontrou aquela fruta chama lá star fruit pronto está resolvido muito legal tem algumas coisas mais complexas e outras coisas mais simples que o português é com certeza você vai ter você vai ter agora eu acho que o americano quando vai aprender o americano quando vai aprender o português eles tem muita dificuldade porque a gente tem várias palavras vários tempos verbais diferentes ai você muda a palavra enquanto que eles você coloca um conectivo você muda o sentido então a escrita pode ficar mesmo você mudou o conectivo difere enquanto que a gente não você vai ter um monte de terminações diferentes pra cada um dos verbos caramba parece que eles tem muita dificuldade com isso muita então o sistema de conjugação verbal do português é muito mais complexo porque ele vai variar de acordo com a pessoa então eu como e você come ou tu comes já no inglês beleza a única diferença que eu tenho que fazer é o que a gente coloca um s pronto nesse sentido é mais fácil mas aqui é um sistema completamente diferente porque ele é tão qual é o problema do falante de português quando vai aprender inglês qual é o erro que se faz é omitir o sujeito porque porque a gente pode fazer isso no português então eu posso falar como pra comer comer como em vez de eu como agora em inglês eu não posso falar eat só o verbo eu preciso do sujeito sempre então isso acontece bastante com com it o pronome it por exemplo is beautiful as pessoas falam é bonito mas a gente precisa do it no começo tem que ser it's beautiful justamente por essas diferenças aí entre os dois sistemas verbais enquanto no português eu posso omitir porque o verbo tá a conjugação está no verbo no inglês eu não posso eu preciso do sujeito então há problemas na aquisição tanto de um lado quanto do outro só tô tentando mostrar os dois lados outra coisa que eu acho interessante neles é que eles usam a mesma palavra não importa o gênero enquanto que a gente precisa de ter o gênero então professora professor ele vai ser teacher acabou você vai falar dog aí um brasileiro a gente vai se sentir pera lá ele tem um cãozinho ou uma cadelinha a gente tem essa necessidade gato ele tem um gato um gato ou um agato eles não é cat dog acabou e não tem que ficar falando se é qual o gênero que tá a mesma palavra isso também eu mesmo sempre tive essa questão quando alguém fala pra mim eu tenho que saber se é ou não é porque eu fui criado com esse sistema de linguagem onde você diz professor ou professora ele vai e fala só um teacher aí você fala pera lá mas eu tô falando com uma pessoa que é um homem ou uma mulher é interessante isso não é bem interessante mas aí pelo contexto a gente acaba descobrindo porque daqui a pouco ele vai usar o pronome she pra falar no teacher isso 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 mas realmente as línguas se organizam de formas diferentes eu acho uma questão interessante assim mas aí pra perguntar de um cachorro por exemplo ela vai falar is it a he or a she sabia que dá pra perguntar is it a he mas o certo seria falar do ponto de vista de gramática pode falar he is a dog não teria que ser it is a dog pode pode se tiver algum valor afetivo ah o cachorro é um valor afetivo isso porque o meu cachorro não é it meu cachorro não é um animal qualquer my dog então é he é um ser humano entendi entendi então a gente pode chamar na verdade qualquer animal eu já vi chamando aranha de she sabe porque tá olhando pra aranha como um com outro olho ah entendi aproveitando esse gancho então de animais como é que funciona não sei se você já viu alguma coisa nesse sentido por exemplo se o cachorro foi treinado inteiramente numa língua como é que é ele quando vai pra outra língua então a pessoa treinou o cachorro todo lá em inglês aí chegou no Brasil tem algum tipo de estudo pra ele saber se tem alguma diferença você tem que chegar e fazer todos os comas depois em inglês pra ele tem alguma coisa assim você já viu algo desse tipo tipo assim tu ensina o teu cachorro seto aí tu fala sento ele não vai entender tem isso alguma coisa assim? eu não sei eu nunca li um estudo sobre isso sobre animais cachorros reaprendendo comandos mas eu tenho amigos que se mudaram pro exterior né e eles mantém a língua que eles treinaram o cachorro então por exemplo minha amiga mesmo quando ela tá falando em inglês ela levou os cachorros dois vira latão assim coisa mais fofa levou lá pra Inglaterra saiu do Rio de Janeiro estão lá no meio da merda e aí ela pode estar se comunicando em inglês com as pessoas que estiverem ali mas o cachorro vai falar senta porque ele aprendeu assim então o animal ele na verdade ele não tem a linguagem do mesmo modo do mesmo modo que o ser humano tem então o animal um cachorro ele entende comandos ele é treinado praquilo mas ele não tem linguagem ele tem a comunicação daquele jeito que a gente vê a comunicação não verbal mas linguagem da forma que o ser humano tem ele não tem então eu acredito que seja possível retreiná-lo mas não vai ser uma coisa assim automática vai ser uma coisa que realmente eu acho que tem que ser um treinamento novo porque ele já aprendeu de certa forma eu acho legal isso porque uma das características da linguagem humana é justamente o fato da gente conseguir criar sentenças infinitas a partir de elementos finitos então nós temos um conjunto finito de sons no português são esses sons esse pacotinho e um conjunto finito de palavras que se a gente for contar é praticamente infinito mas acaba eu tenho um conjunto finito de palavras e a partir desses sons de palavras de estruturas que são finitas eu construo sentenças infinitas então a linguagem humana a criatividade a criatividade linguística ela é sem limites entendeu então isso o animal não tem isso aplica-se na matemática porque com 10 símbolos que é o do 0 ao 9 são 10 algarismos você faz todos os outros números então antes de você ter o sistema posicional você tinha um sistema onde você tinha símbolos para designar números os egípcios não tinham isso isso era um problema porque chegava uma certa quantidade quando passava dela tinha que desenvolver um outro símbolo aí eles falaram não, pera lá o pessoal depois criou um sistema que é posicional você tem 10 símbolos só que é do 0 ao 9 são 10 algarismos você representa todos os números algo parecido com isso também acontece na matemática o ser humano ele tem uma não é à toa que a gente está o que a gente construiu às vezes a gente usa também essa inteligência para fazer coisa idiota mas enfim não tem jeito eu acho que são duas coisas são duas coisas que não tem limite a burrice humana e a inteligência humana são realmente limitadas sem limites a coisa que mais me deixa triste é quando eu vejo um plano muito bem bolado de um ladrão por exemplo por que tu não usou essa inteligência para outra coisa? exatamente a criatividade dele para roubar para os outros é realmente é bem por aí mesmo é incrível mesmo ô Karina assim vou aproveitar então de fazer uma pergunta aqui também que é o seguinte um fenômeno que eu tenho visto recentemente como que tem tantas pessoas doutores terminando seus doutorados e que continuam no youtube ou que já tinham um canal no youtube antes de terminar o doutorado às vezes começaram durante e depois continuam não vai para ser carreira acadêmica então você é um exemplo você tem o Atila do canal Nerdologia você tem o Pirula do canal do Pirula e tem uma pessoa chamada Sabrina do canal Tese 11 todos são doutores e que começaram seus canais quer dizer no caso da Sabina acho que ela começou o canal e já tinha terminado no seu caso você já começou antes de terminar o Pirula também eu acho que o Atila não sei se ele começou antes de terminar mas acho que ele começou o canal não sei o Nerdologia talvez não mas sim mas de qualquer maneira eu acho interessante isso a pessoa se formar numa formação acadêmica mas decidir que vai produzir conteúdo para a internet e ficar nesse ramo é legal esse fenômeno o que você acha desse ponto? eu acho que para algumas pessoas é uma maluquice para quem está de fora que isso? estudou todos esses anos e agora tem um canal no Youtube e já foi e gera inclusive preconceito você é doutora na USP uma das maiores universidades do Brasil e está fazendo videozinho para o Youtube é já não com essas palavras mas já me falaram nesse contexto insinuaram muito isso sabe tu é louca mas eu acho que eu sou muito de boa na minha vida eu acho que assim eu aprendi quer dizer eu sou de boa agora porque antes eu era super da regra o que eu vou fazer depois o que eu vou fazer depois só que assim a vida foi me levando para um caminho diferente daquele que eu tinha traçado então o que eu vou fazer é simplesmente cancelar uma coisa que está dando muito certo que é o meu canal e não só o canal mas tudo o que dele tem saído por exemplo o meu livro eu acabei de lançar um livro que foi super bem entendido eu posso dizer hoje que ele é um best seller da Harper Collins que é uma das maiores editoras do mundo e isso eu acho uma coisa assim que eu nunca imaginei palestras que eu dou aulas, aulões ou coisas assim mais específicas eu só não estou vinculada a uma universidade mas eu continuo vinculada à pesquisa porque ainda estou publicando artigos da minha tese inclusive depois que eu terminar aqui a nossa gravação eu vou voltar para um artigo que eu estou revisando para submeter para a publicação no pai eu não paro de ler eu não paro de produzir quando eu produzo conteúdo eu tento buscar fazer referências ao meu conhecimento acadêmico então mesmo que você veja um vídeo por exemplo pronúncia de marcas em inglês é um vídeo meu que bombou eu falo sobre os dois sistemas fonológicos das línguas ali então está meio disfarçado mas eu estou usando o meu conhecimento eu tenho certeza que todos os seus vídeos que tem no YouTube você tem ali e está usando o ferramental todo que você adquiriu durante a sua vida acadêmica para produzir aquilo ali porque aquilo ali já entrou digamos assim no seu DNA aquela costume que você tem aquela disciplina que a pessoa tem quando vai na academia para poder seguir os métodos que ele precisa seguir e com certeza depois influenciando todo o trabalho para frente e eu acho que é meio que uma coisa meio limitante achar que não tem que ser necessariamente seguir para a academia se você não estiver na academia você não está contribuindo mas como não o que você faz também não está contribuindo você tem lá um canal no YouTube muitas pessoas aprendendo às vezes até inclusive você conseguir transferir um conteúdo que é acadêmico que é de difícil acesso para uma linguagem mais simples atingindo mais pessoas e com qualidade olha que bom exatamente na verdade é isso que tem me dado esse é o grande barato que eu sinto fazendo o que eu faço hoje conseguir levar esse conhecimento de maneira simplificada para o grande público porque o que eu percebo é que muitas vezes há um muro enorme entre a academia e a sociedade então a gente faz pesquisas incríveis dentro da universidade mas elas quase nunca chegam ao grande público eu estou falando da minha área da área da linguística então os linguistas já sabem sei lá algumas coisas são básicas para a gente lá dentro e aí quando a gente vai falar isso com alguma pessoa fora da academia a gente ainda vê que tem um monte de mitos as pessoas ainda acreditam em umas coisas assim que nossa já foi comprovada há muito tempo que não são verdades mas por que as pessoas ainda não sabem tem algum problema aí está havendo uma falha na comunicação então isso que me dá um gás assim para falar trazer assuntos como por exemplo a obsessão com relação ao sotaque estrangeiro ou então dizer que a gente pode falar como um nativo ou que a gente deve falar inglês como um nativo gente a gente tem pesquisado isso há séculos que é muito difícil a gente falar exatamente como um nativo e ter a mesma competência que um nativo e as pessoas ainda buscam isso e compram cursos que falem que falam isso falem inglês como um nativo então assim eu acho que há uma falha na comunicação e olha que incrível um canal por exemplo que o Atila faz ele traz aquele eu sou muito fã do Nerdologia eu também gosto muito então eles conseguem trazer uma linguagem não é uma linguagem boba mas é uma linguagem simplificada para as pessoas e consegue atingir imagina milhões de pessoas eu acho incrível e fazem as coisas com referência que eles sentaram na frente de uma câmera tirou tudo da cabeça deles e acabou não eles não falam uma vírgula se não tiver tido uma base para aquilo e quando não tem eles falam não tenho conhecimento total disso daí a minha opinião é essa mas não sou um fluente nesse assunto eu mesmo já ouvi alguns vídeos falando isso sobre esse ponto eu não sou especialista minha opinião é essa mas é uma opinião leiga porque eu não tenho conhecimento exatamente o treinamento que a gente tem para isso não vou me meter onde eu não não dar a minha alçada isso é bem coisa nossa a gente da academia mesmo porque assim quanto mais você estuda mais você sabe que você nada sabe com certeza esse cuidado com referências com pesquisa isso sabe que às vezes isso acaba me atrapalhando um pouco eu queria produzir mais eu queria ter mais vídeos no meu canal fazer sei lá três vídeos por semana mas eu acabo num roteiro não mas eu tenho que pesquisar isso aqui eu tenho que esgotar essa pesquisa por mais bobo que possa parecer um vídeo porque eu sinto uma responsabilidade ainda mais que o meu público hoje é muito grande mas enfim eu acho que também é isso que traz o público já passou dos 800 milhões milhões? milhão 800 mil 800 milhões 800 milhões 800 milhões 800 milhões você já passou dos 800 mil tá 820 e poucos eu vi hoje tá crescendo bastante agora é que quando vai quanto maior é o canal acho que daí o crescimento se torna mais rápido também ah sim eu acho que isso aí tem um fator de verdade quanto mais quantos mais inscritos eu acho que mais pessoas assistindo aqui aquilo aí os algoritmos do youtube dão mais prioridade àquele conteúdo porque ele entende que tem tantas pessoas assim assistindo porque aquele conteúdo ali tem relevância para aquele público aí quando ele vai fazer os algoritmos dele percebe que tem outra pessoa que pode ter interesse vai lá e já dá aquela indicação daquele vídeo então eu acho que quanto maior o canal é mais chance ele tem de ganhar inscritos enquanto que quanto menor o canal é mais difícil para você poder conseguir ter novos inscritos mas assim eu acho que daqui para frente é só chegar no 1 milhão então eu gosto de chegar no seu 1 milhão agora eu estou hashtag 1 milhão hashtag 1 milhão eu nunca fui obcecada em números sendo bem sincera mesmo aqui nunca fui só que querendo ou não agora que eu estou tão perto de 1 milhão ah dá uma outra coisa quando você está perto daquilo você quer chegar naquele negócio agora eu estou focado em chegar 1 milhão e quem estiver assistindo se por acaso não estiver inscrito lá vai lá no canal da professora Karim dá uma olhada lá que eu acho que vai te ajudar bastante inscreve-se lá você ajuda a crescer para chegar lá nesse 1 milhão logo logo isso aí obrigado espero que gostem lá do conteúdo também tem muito olha está tudo dividido em playlist então eu tenho certeza que eu posso te ajudar a estudar inglês aí de alguma forma com certeza com certeza e aprender um monte de curiosidade como eu também já aprendi várias curiosidades assistindo os vídeos dela a última curiosidade que eu aprendi foi do Hello Hello lá do da música que é How Long tu também entendia Hello Hello eu também ouvi o Hello Hello também é coisa que não tem jeito é fazer o que quem não entendeu o que eu estou falando do Red Hot um americano não entender que banda é essa o Red Hot Red Hot Chili Peppers exatamente bom foi um prazer querer receber você aqui foi muito legal essa conversa da gente e eu espero que o pessoal que assistiu também tenha gostado deixa o seu curtir nesse vídeo vai lá no canal do professora Karina vai lá inscreve-se vou deixar na descrição também os vídeos que a gente comentou tentar botar nos cartões também alguns vídeos que ela comentou que eu acho que vai ajudar você a aprender deixa uma mensagem final pro pessoal Karina bom em primeiro lugar eu quero dizer que eu adorei as tuas perguntas eu fiquei com vontade de investigar um pouco mais sobre essa linguagem do cachorro o que que acontece quando ele muda eu queria ver se tem um estudo sobre isso eu acho que foram perguntas muito inteligentes fiquei muito feliz de ter sido convidada aqui pro canal e desejo que todos continuem que estão nos assistindo continuem aí com essa sede pelo aprendizado pelo conhecimento porque eu acho que tanto eu quanto o Aquino temos essa sede tanto que a gente tá sempre buscando informações novas e espero também que vocês consigam aprender alguma coisa nova lá no meu canal ah e também eu esqueci de falar o meu livro o meu livro se chama Sou Péssimo em Inglês mas é óbvio que na primeira página eu digo que você não é péssimo talvez você esteja usando uma estratégia errada talvez você não esteja estudando da melhor forma não tenha que mudar alguma estratégia aí mas ele é um guia pra te auxiliar nos seus estudos e olha ele tá na promoção da Black Friday tá R$19,90 só na Amazon em frete grátis ainda usando o código frete grátis tá ótimo tá o preço muito bom né bom gente então é isso aí obrigado Karina um abraço pra você e a gente se vê por aí nesse mundo de YouTube tá certo? tá bom muito obrigada Kino adorei obrigado pelo convite e a gente se vê sim tá certo tchau 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 tchau